Eu sou engenheira, mas eu trabalhei minha vida toda na área financeira, trabalhei no Grupo Ultra praticamente 10 anos, trabalhei na Ambev, trabalhei na CPFL, hoje eu atuo na Fundação Renova, que é uma fundação criada para fazer a reparação dos desastres de Mariana e minha trajetória foi sempre na área financeira. Foi muito orgulho, muita felicidade fazer parte desse seleto grupo de mentoradas. A gente tem a oportunidade de trocar os desafios do nosso dia a dia, o desafio de participar de conselhos de administração. Não é segredo para ninguém que a diversidade em conselho traz muitos benefícios para as empresas, agora o grande desafio é a gente se inserir, ter o protagonismo que a mulher hoje, tem na sociedade e que infelizmente a gente não atingiu ainda esse protagonismo nos conselhos de administração. Mas grupos como esse, iniciativas como essa, sem dúvida vão elevar a mulher para o patamar que a gente precisa estar junto aos conselhos de administração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho